Vamos lá para mais uma resenha no canal, o Notting Forget Club da Inglaterra está monitorando de perto a atual situação de Pedro, um atacante de 26 anos do Flamengo. O nome desse jogador é altamente valorizado pela equipe britânica. Sei que é chato ficar pedindo mas já vão se inscrevendo no nosso canal e seja mais um dos muitos inscritos aqui, e eles estão atualizados sobre o mercado de transferências do Mengão. O Flamengo está de olho em uma possível contratação que poderia fortalecer ainda mais o seu ataque. Trata-se de Ferreirinha, o talentoso atacante do Grêmio, que tem se destacado como um dos principais jogadores do futebol brasileiro. As conversações sobre a transferência estão ganhando impulso. E o jogador de 25 anos poderá em breve vestir as cores rubro-negras. Ferreirinha tem demonstrado sua qualidade nos campos, especialmente nas últimas partidas pelo Tricolor. Apesar de ter enfrentado problemas físicos nos últimos meses, o jogador já participou de 19 jogos na temporada atual, marcando três gols e fornecendo seis assistências aos seus companheiros. A situação nos bastidores do Grêmio também pode favorecer uma possível saída do jogador. O empresário dele possui uma relação tensa com a diretoria do clube gaúcho, o que poderia abrir caminho para uma transferência. Por sua vez, o Flamengo está buscando reforçar seu elenco e enxerga Ferreirinha como uma opção interessante para ampliar suas alternativas ofensivas. Apesar do interesse mútuo, as negociações ainda estão em estágio inicial, e detalhes como valores e prazos precisam ser discutidos entre as partes. No entanto, a possibilidade de ver Ferreirinha defendendo as cores do Flamengo empolga a torcida e cria expectativas de um ataque ainda mais poderoso na busca por títulos. Agora, resta aguardar o desenrolar das conversas nos próximos dias. Deixem suas opiniões nos comentários para mim, e aí, nação rubro-negra? O que acham da possível chegada de Ferreirinha no Mengão seria uma boa? Também deixe aquele like, e seja mais um dos muitos inscritos aqui no canal, obrigado pela audiência, e já vamos deixar também para você outro vídeo na tela. Com outra notícia quentinha para vocês, agradeço por ter assistido o vídeo e trarei qualquer novidade em primeira mão. Se quiserem entrar no grupo do WhatsApp para trocar uma ideia sobre o Mengão vou deixar o link na descrição do vídeo, para vocês um beijo da Soraya.